E aí pessoal, vocês estão bom? Então é nóis! Então pessoal, antes de começar a videoaula, deixa eu retratar a aula. Então, eu tô igual um insano lá no Face, tentando conseguir um PC pra melhorar essas videoaulas, a qualidade, colocar umas tablaturas de gente grande aqui, que tá difícil, né? Essas tablaturas escritas aí não tá valendo nada não. O que eu tenho pra trocar no PC, no momento, são esses pedais que são a minha vida aqui, ó. Ó, suei demais pra conquistar esses pedais aí. A foto já deve ter parecido aí na tela. Então, eu sei que vocês são de outra cidade, sei lá, a maioria, a maioria são, né? Porque eu sou de patinha. Então, se algum de vocês aí, esse galo, não para de cantar de jeito nenhum, véi. Eu vou ter que fazer o tutorial lá como matar um galo na pedrada. Tem que fazer. Então, é... Eu sei que vocês são de longe aí, mas se alguém de vocês tiver um PC top aí, de preferência aqueles games, um PC atual, que tem pra mexer com gravação de áudio e edição de vídeo, e também tiver alguma placa, é... Eu não esqueci o nome, cara, é... Não sei se é Fox Riot que eu vi que os caras estão usando. É mais ou menos o nome, assim, Fox Riot, cara. Se tiver essa placa, ou uma placa top também, se quiser negociar comigo, vocês estão vendo. Se vocês conhecem de pedal, vocês estão vendo que esses pedais são só pedal de boutique, pedal top. Por isso que eu falei que, ó, suei demais pra conquistar esses pedais. Então, é isso aí. Vocês entram em contato comigo, me chamam lá no Facebook. O link tá no final da inscrição. Vamos parar de obozeiro. Então, vamos falar da vídeo aula. E aí, oficináticos, agora vamos pra vídeo aula. Porque esse cocô tá demais. Então, pessoal, igual eu falei no primeiro vídeo lá, da primeira vídeo aula, que é o compartilhar. Se vocês quiserem deixar sugestão pra mim, deixem no meu Facebook que tá no final da descrição. A galera toda tem mandado sugestões por lá. Então, vejam os três vídeos do... De eu tentando fazer o... Todos os solos, os solos da bicicleta. Outro vídeo com todos os solos, depois da guerra. E todos os... Eu outro vi... Eu outro vi os solos, além que os solos podem vir. Então, escolha um sol lá que vocês queiram aprender. E me dê sugestão no Facebook. E é isso aí. Então, vai ser uma honra poder ajudar vocês. Então, tamo junto. Então, nessa vídeo aula, solo eu sou... Não, eu sou não. E ele é. E ele sempre será. Pessoal, lembrando vocês que a minha guitarra tá afinada normal e a do Junior Fran afinada em Dó. Então, às vezes já vai ficar diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, nessa terceira parte aí vocês vão perceber que tem duas guitarras que o que o Celso faz. Lembrando que quem não sabe o que é isso isso se chama dueto de guitarra, ou seja, um tá fazendo a terça da outra. É como se fosse uma segunda voz cantada. Um cara tá cantando a primeira voz e o outro tá fazendo a segunda voz. Então, é isso aí. Então, pessoal, a primeira guitarra que eu vou estar mostrando pra vocês aí é a guitarra que o Junior Fran faz. Então, confere aí. Agora, vamos lá. E agora, o Celso Machado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Qualquer dúvida aí, confere aí na tab aí. Então, é isso aí. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Espero que tenha ajudado vocês. Já compartilha com os friends aí dos oficináticos aí que vocês conhecem. Fala do canal. Tem vídeo aula aqui. E vai ter que fazer vídeo aula. Tá com pressão agora. Com pressão. Então, já deixa lá eles cientes disso. Então, é aí. Tamo junto. Deixem suas sugestões lá no meu face. É isso aí. Se inscreva no canal. Subscribe my channel. E thank you for watching. Goodbye, friends. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Wait to get forever.